Eita, é bom demais a gente saber o que está falando. Caipira melhorada é uma ave híbrida. Você pode pegar um milhão de caipira melhorada e cruzar entre eles, que você não vai ter outro caipira melhorado. Sabiam disso? Era para fabricar um S10 que todo mundo tivesse acesso. Meu Deus, eu não consigo comprar um S10, aí eu vou tacar o pau. Tacar o pau, tacar o pau, porque eu não posso comprar um S10. E para eu defender aquilo que eu quero, eu não preciso atacar, diminuir ninguém. É só eu mostrar aquilo que eu tenho. Para eu defender isso aqui, eu só faço isso, eu só mostro. E aí, pessoal, Rodrigo Matos do canal Mundo Caipira. E nesse vídeo, rapaz, eu vou te falar a verdade sobre a galinha balão de Baixa Grande, galinha sertaneja balão. O que está acontecendo que está comendo o juízo de muita gente? Que tem gente aí, rapaz, tacando o pau de forma, tipo, arrogante mesmo, maltratando os caras e acusando e falando isso, falando aquilo. E eu preciso me posicionar. Olha isso aqui, olha que coisa linda, rapaz. Eu tenho um negócio desse aqui, eu tenho que defender esse bichinho aqui. Olha que coisa incrível. Olha o tamanho dessa bicha aqui. Parece mais um rumento, não uma galinha. Não tem galinha que se compare a galinha sertaneja balão, pessoal. A galinha sertaneja balão, ou quem também prefere chamar de galinha balão de Baixa Grande, ela é uma ave totalmente diferenciada. Ela é exclusiva. Eu estou pensando em reagir a alguns vídeos que eu estou vendo na internet. Até eu assistir e pegar os erros de informação daqueles vídeos e passar para vocês, vendo ele ao vivo ali, eu e você, mostrar a realidade. De fatos. A opinião é uma coisa, fatos são outras. A opinião é uma coisa, a acusação é outra. A turma confunde. Fala, ah, é minha opinião, só que está acusando. Deixa de ser opinião. A partir do momento que a gente acusa, a gente tem que ter prova. Não estou falando de acusar alguém de roubo nem nada não. Se eu acuso você de ter uma ave que não segue um padrão ou que não segue isso, eu tenho que ter argumento para provar isso aí e não somente minha opinião. Porque aí eu acusei, entendeu? Veja só. A galinha sertaneja balão, ela por sua exclusividade, ela alcançou um mercado que eu jamais imaginaria que uma ave alcançasse. E infelizmente isso está incomodando algumas pessoas. E essas pessoas estão usando de má fé a sua opinião, entre aspas, sobre a galinha GSB, sobre a galinha balão de baixa grande. E para eu defender aquilo que eu quero, eu não preciso atacar, diminuir ninguém. É só eu mostrar aquilo que eu tenho. Para eu defender isso aqui, eu só faço isso, eu só mostro. Olha, por quê? Porque em nenhum dos vídeos que eu vi, o cara fala, eu não lembro nem o nome do cara, mas eu vou reagir, eu vou procurar lá e reage. É um cara bem conhecido. Ele fala que a galinha balão, ela é uma caipira melhorado. Mas na verdade, ele compara com caipira melhorado de casa de ração, aquele lá. Mas na verdade, um caipira melhorado não alcança o peso de uma balão. O caipira melhorado não choca. O caipira melhorado não tem essas características. Não tem o mesmo sabor de carne. Então, não é só questão de estética. E a gente tem que entender isso daí, pessoal. Essa galinha, ela está pesando quase 7 quilos. Onde é que um caipira melhorado convencional, aquele melhorado que vai para o abate com 3 meses, alcança um peso desse aqui. Você pode ficar com ele um ano, não vai. E mesmo se acontecer de chegar, a coloração da carne pode ser semelhante, mas o sabor da carne é um. A ave, ela não choca. Se você não tiver chocadeira, ou não tiver outra galinha para usar, rapaz, nem adianta deitar. Outra coisa também, o caipira melhorado. Eita, é bom demais a gente saber o que está falando. Caipira melhorado é uma ave híbrida. Você pode pegar um milhão de caipira melhorado e cruzar entre eles, que você não vai ter outro caipira melhorado. Sabiam disso? Informação, ela liberta informação. É tudo. Então, essa bichinha aqui, tem filhota dela aqui já, que está aquele monstrão. E é franga. Não é galinha. Então, isso daqui, ele teve um processo para chegar até aqui. E comparar somente a estética com caipira melhorado, é uma questão de opinião. Não vejo nada de errado. Mas, não é só a estética, meu amigo. Coloração, eu posso usar essa ave aqui para ornamentação. Ela tem um valor ali também para ornamentação. Ela tem um valor, se eu quiser abater uma ave linda dessa, que eu nunca vou fazer isso, porque eu pego amor pelos bichos, então, aqui eu não consumo minhas aves. Mas, para quem aí consome, olha o tamanho desse bicho aqui, rapaz. Como é que a gente vai comparar com caipira convencional? E questão de valor e preço, pessoal. A turma confunde muito. Valor e preço. Um bom trabalho, ele tem um valor mais alto. Eu sempre uso aqui uma comparação que não tem argumento contra ela. Eu tenho aqui, vamos supor, hoje, um carro novo. Um Fiat Mobi. Eu acho que é o segundo carro mais barato do mercado. Ou o mais barato, não sei se é ele. Mas é um 2. Se eu não me engano, é o segundo. Um Fiat Mobi. Ele é um carro. Assim como qualquer galinha é galinha. Ele é um carro. O lugar... A Ferrari também é um carro. Né? O Bugari. O Porsche. Tudo é carro. Mas por que o valor da Ferrari? O valor da Lamborghini? Por que não é o mesmo preço do Fiat Mobi? Por que tem... Não era para ser o mesmo preço? Mas cada um teve um custo para ser produzido. O lugar que a Ferrari te leva, o Fiat Mobi te leva. Mas não é do mesmo jeito. Não é do mesmo conforto. Não é a mesma estética. Não é a mesma qualidade. O que a Ferrari alcança de 0 a 100, o Fiat Mobi talvez não alcança em uma hora. Ali a Ferrari em 10 segundos, o Fiat Mobi passa numa hora pegada ali, talvez não alcança o que ela alcança. Eu gostaria que uma pessoa dessa fosse a esses caras que pagam um milhão de reais num garrote. Um garrote é um boi, um touro. Esse cara, ele paga um milhão em um touro? Dois, três milhões num leilão? Você acha que ele vai bater esse touro para comer? A quanto ele teria que vender o quilo dessa carne a 10 mil reais um quilo? Para a conta que essas pessoas vão fazer, é isso. Eu vou comprar uma galinha balão dessa aqui para comer. Não, eu estou comprando a genética. Um cara paga um milhão em um touro, ele está comprando a genética. Ali ele vai produzir outros touros e vacas que aí sim vão para baixo. Só que são aves diferenciadas. Serão bois e vacas diferenciados. Ele vai tirar o valor ali pelo porte dos animais. Assim como tem gente aí que está adquirindo galinha balão de baixa grana ou a GSB. Eu costumo falar de GSB, mas muita gente não quer, não fala de GSB. E fala balão de baixa grana, vai ser a mesma ave. Levando em conta isso, o cara adquiriu a genética. Ele pagou um valor diferenciado porque é uma ave diferenciada. E o cara hoje usa para abate. Ele tem uma porrada de bicho lá. Mas ele comprou a genética para ter aquilo que ele não via em qualquer lugar. É a genética. Hoje, alguém vai comprar uma galinha dessa daqui e um galo. Foi citado aí galos que foi de 10 mil, galinha de 5. Isso é exclusividade, pessoal. Não é toda balão que você vai pegar um galo de 10 mil reais, não. Assim como não é em todo lugar que você vai ver um touro de um milhão. É exclusividade. Quando um bicho é muito exclusivo, ele tem o que você não vê nos outros, ele vai ter um valor específico. Uma coloração que é muito rara é um galo GSB Moutled. Todo pintadinho, igual a galinha. Tem uns Moutled que é só o peito ou um pouquinho da asa, mas outros é todo. É muito raro, muito raro. E quem tem, às vezes nem quer vender por conta da exclusividade. Tem gente aí que está pagando 5 mil reais num franguinho e o cara não quer vender. Porque é único, é exclusivo. E eu entendo das pessoas que não concordam. Não tem nada de errado. Você não gosta, não tem nada de errado. Mas tem quem goste. Tem gente que vai comprar um bichinho desse aqui e vai deixar lá e vai multiplicar, multiplicar. E vai vender se quiser. Pode usar para abate, pode usar para ornamentação. Pode vender também, que tem um valor agregado. Tem lugar para todo mundo, pessoal. Não precisa estar atacando ninguém, não. Para eu valorizar essa coisa linda aqui, que eu dou meus... Não pode nem falar essas palavras no YouTube, mas então eu vou falar não. Que eu dou minha vida por elas. E eu dou por elas. Dou minha vida por elas. Pelo aquilo que eu almejo lá na frente, eu dou minha vida. O meu tempo é vida. Então eu estou investindo no meu tempo. Mas para eu defender essa bichinha aqui, eu não preciso tacar o pau no índio gigante. O índio gigante é uma ave topada. E você aí, que vê dúzia de... Isso foi citado também. Dúzia de galinha balão de 2.500 reais. Pessoal, é uma... Acho que eu não vi ainda dúzia de ovo de 2.000 reais. Agora no índio gigante é muito comum ver o dúzia de 2.000, 2.500, 3.000. E não tem nada de errado. Tem quem pague. E quem não quer pagar, não paga. O meu sonho... Eu tenho um carro. O meu carro é um Onix. 1.0. Eu estou com muita vontade. E o meu objetivo é ter uma S10 automática. Eu quero, mas eu não posso. Aí eu vou tacar o pau em quem tem S10. Porque ele trabalhou, suou, ralou para comprar uma S10 automática. Eu vou... Ah, eu não posso ter uma S10. Meu Deus do céu. Era para fabricar uma S10 que todo mundo tivesse acesso. Meu Deus, eu não consigo comprar uma S10. Aí eu vou tacar o pau. Tacar o pau, tacar o pau. Porque eu não posso comprar uma S10. Eu tenho um meu Onix. Ele me leva para onde eu quero. Eu vou batalhar, ralar para ter uma S10 e comprar ela. Mas ela hoje não cabe no meu orçamento. Se você hoje... Eu entendo. Estou falando que eu não entendo, não. Eu entendo. Se você hoje não tem condição de estar comprando ali uma galinha GSB, compra ovo, compra ovo, não sei, compra um casal de pintinhos. Mas vamos supor que agora você está apertado na tora mesmo. Cara, não é motivo para você desclassificar o bicho. Ele tem sua exclusividade. Entenderam? É isso. Porque quem compra não está comprando para abater. Está comprando a genética. E aí você vai multiplicar, multiplicar e uma hora chega lá. O mundo caipira começou com duas galinhas e um galo. Não era GSB na época, viu? Lá em 2016. Era um caipira gigante, pescoço pelado. E eu multipliquei uma porrada de bicho. Mas começou ali de pequeno. Então não tem motivo para isso. Uma outra coisa questionada também é o padrão. Ah, não existe padrão. Pessoal, vê só. Galinha GSB não é raça. Não é raça. É uma linhagem. E ela tem padrão, sim. Agora, veja bem. Uma coisa que eu concordo com o que ele falou no vídeo. Depois eu vou reagir e vocês vão saber de quem eu estou falando. Viu? E não... É um perdido assim que tem falando sobre isso. A questão foi... Ah, tem topete e outra não tem topete. O tem penúgio. Não é pena. Galinha GSB não tem pena no pé. Viu? Não tem pena no pé. É a penugem. E o que eu falo de padrão é o padrão estético. É a silhueta da ave. A silhueta. Não é questão de penuge nem topete. Porque ela não tem padrão fixo ainda. Por isso, se ela tivesse, ela já estava assim, ó. No estalar de dedos para ser raça. Por isso que não é raça. Por isso que o índio gigante não é raça. Tem a questão do raçudo. Tem a questão do crista bola, crista evilha. Enquanto não houver padrão, não existe raça. Não pode ser falado da raça índio gigante. É a linhagem. Entendeu? Então, a silhueta que eu falo, que tem padrão que você vai identificar em toda galinha balão, é isso aqui, ó. Ó, GSB. Galinha Sertandes Balão. É isso aqui, ó. Toda galinha balão, independente se seja topete, se seja pena no pé ou não. Ela vai ter asa encaixada. Ela vai ter uma rusticidade, né? Eu vou soltar ela aqui para vocês verem. É melhor eu soltar e eu vou explicar com ela solta, beleza? Olha, vê o porte dessa ave. Vê o jeito dela. A silhueta que eu falo é aquela pele, né? Ela tem um excesso de pele um pouco na frente. Ela tem o rabo não muito alto. Ela tem a silhueta arredondada, que é daí que veio o nome galinha balão, que é por conta da silhueta dela, que parece mais uma bola. Veja o porte dessa galinha. E foi comparado que a galinha balão de baixa grande, ou a GSB, que eu chamo de GSB, prefiro, ela é igual a galinha balão convencional. Não tem nada igual, pessoal. Não tem nada. Galinha balão convencional. Você pode cruzar índio gigante com a galinha caipira e vai ser uma balão convencional. Vai ser a balão lá da Bahia. Que qualquer galinha de grande porte lá da Bahia, ela é considerada como galinha balão. Você pode cruzar um gigante negra de Jesse com galinha caipira e vai sair uma galinha balão. Não GSB e não galinha balão de baixa grande, mas somente uma galinha balão. Então jamais seria correto dizer que a galinha GSB é uma galinha balão. A galinha balão não tem essa silhueta aqui. Ela não é arredondada. Ela é grande e comprida. Ou ela não tem característica nenhuma. Ela não tem crista serra ou tem. O que existia ali na ave, somente o tamanho que vai contar. Ela pode ter o pé entupido de pena, a galinha balão convencional. Ela pode ter rabão alto. Ela pode ter o que for. Asa desencaixada, tudo, tudo, tudo. E a GSB não. Olha a asa desse bicho aí com uma encaixada dessa ave. Olha que coisa linda. Agora me diga se não é algo diferenciado. E uma ave dessa aí pesando quase 7 quilos. Rapaz, isso aí eu acho que seria um pouco de arrogância a gente desclassificar um animal com tamanha qualidade, com tamanha exclusividade. E se é tão fácil como é dito, por que todo mundo não tem? Por que todo mundo não tem? Porque, meu Deus do céu, é tanta coisa fora de nexo, pessoal. Que o próprio senhor que falou que a galinha balão de baixa grande, a GSB, era a mesma coisa que a galinha balão convencional, ele tem um vídeo mostrando lá, e eu vou até mostrar no vídeo que eu reagi também, da galinha balão. E não existe. Vocês vão comparar. Eu vou botar lá, na hora que eu estiver reagindo, um vídeo dessa galinha, e da galinha balão que ele pegar lá, e eu vou mostrar para vocês. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, não é para atacar ninguém. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês, que quando a gente não tem base no que fala, não é legal a gente estar passando conteúdo para frente. Eu estou com esses bichinhos aqui desde 2019, e tudo que eu faço aqui é baseado, e é pela galinha balão. Eu desfiz de 12 raças diferentes, para focar somente e exclusivamente na galinha balão. E a gente já está criando aqui características fixas do próprio mundo caipira. E em outro vídeo eu falo para vocês que, às vezes, a gente quer fazer um negócio, é bom a gente ficar calado, e só mostrar depois o resultado já pronto. Porque misericórdia. O que tem de gente que quer ver a gente ficar para trás, não está escrito. Mas a quantidade de gente que quer ver a gente desenvolver e crescer é bem maior. Então é por essas pessoas que eu faço esse trabalho. É bem difícil, mas prazeroso. Então eu vou fazer um vídeo reagindo, vocês vão entender do que eu estou falando. Um forte abraço, Deus abençoe a cada um, e até o próximo vídeo.